Sabe uma coisa que é bem interessante de se utilizar? No mesmo contexto, você tem 7 pedais e botar uma pedaleira no meio? É o seguinte, as pedaleiras digitais, claro que isso varia conforme o modelo, enfim, mas não é raro as pedaleiras já virem com um número bem interessante de simulações de amplificador. Então assim, essa inclusive é uma dúvida que aparece muito, as pessoas às vezes me perguntam Ui, mas qual que é a diferença de um pedal de overdrive ou distorção de um simulador de amplificador? Nenhuma, tá? Nenhuma, tá? Não é nenhuma. Eu prefiro dizer assim, um pedal de distorção, ele gera um som de distorção aí qualquer dele. Um pedal que simula o amplificador, ele tá ali pra gerar a distorção específica daquele amplificador, ok? E não tem nada de errado com isso, muitas vezes você quer, você tem como referência o som de distorção, ou de overdrive, enfim, de um amplificador específico. E isso não é raro, porque assim, muitos dos guitarristas que nós temos como referência aí, né, de timbre, tira o seu som daí, tá? Vem com o som aí saturado do amplificador, e é isso mesmo, né? E aí, abrindo parênteses, né, você tem que ter ouvido treinado pra saber, pô, esse som aqui que eu quero é um som de marcha, né? Beleza? Por quê? Porque aí você vai de forma certeira, né, na simulação da sua pedaleira, ok? Então vamos lá. Mesmo que você tenha uns sete pedais lá com vários pedais de overdrive, distorção, fuzz, etc., é... você ter aqui, né, numa pedaleira digital, um arsenal, né, como recurso, várias simulações de amplificador, é a mesma coisa que você tivesse, assim, né, mais um pedal, né, com uma distorção bem específica, né, com o som daquele amplificador. Mas isso permite que você traga cores, que você traga camadas, que você traga texturas sonoras bem específicas e diversas com o seu setup, ok?